Olá, bom dia! Feriado de finados deve movimentar quase 514 mil passageiros nos aeroportos da Infraero. Governo repassa 1 bilhão e meio para o combate à Covid-19 e outras doenças. E veja também, Brasil registra saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada pelo terceiro mês consecutivo. Hoje é sexta-feira, 30 de outubro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Feriado prolongado e muita gente aproveita para viajar, mesmo em tempos de pandemia. Vamos agora ao Aeroporto Internacional de Brasília conversar com a Márcia Fernandes, que acompanha a movimentação por lá. Olá, Márcia! Bom dia! Muita gente embarcando por aí? Bom dia, Manuela! Bom dia a todos! Olha, o movimento aqui tem variado. Nesse momento mesmo está um pouquinho mais vazio, mas mais cedo o movimento estava maior. Segundo a Inframérica, que é a empresa concessionária responsável pelo aeroporto de Brasília, são esperados 127 mil passageiros nesse feriado prolongado. Como o governo federal transferiu o ponto facultativo do dia do servidor público da última quarta-feira para esta sexta, para muita gente o feriado já começou e segue até a próxima segunda-feira. E a expectativa, Manuela, é que nos aeroportos de todo o país, quase 514 mil passageiros devam movimentar, devam embarcar, fazer suas viagens durante este feriado. E olha, por causa da pandemia, a movimentação no aeroporto é 60% menor do que no feriado de finados do ano passado, mas já é 19 vezes maior do que no feriado do dia 1º de maio, o dia do trabalhador, quando o Brasil vivia o auge da pandemia. E olha, para garantir o funcionamento dos aeroportos, as equipes de segurança e de operação foram reforçadas e vale lembrar aquelas dicas fundamentais para qualquer pessoa, inclusive para quem for viajar, Manuela. Não esquecer de manter a máscara, usar o álcool em gel e, se possível, manter o distanciamento dos outros passageiros. Voltamos com você. Obrigada, Márcia. E para quem vai viajar, você sabia que o certificado internacional de vacinação já pode ser obtido pela internet na página da Anvisa? Veja na reportagem. Se você tem planos de viajar para o exterior, antes de fazer as malas, é bom consultar a lista de países que exigem o certificado internacional de vacinação. Ele comprova a imunização contra doenças, como, por exemplo, a febre amarela. E é exigido, inclusive, para as crianças a partir de nove meses de vida. No conforto da sua casa, sem precisar enfrentar filas, você pode obter o documento. Lucas ainda não sabe quando vai viajar, mas já está com o dele garantido no celular. Ainda não foi preciso utilizá-lo, mas de antemão eu queria aproveitar a oportunidade para saber de pessoas que já utilizaram esse certificado digital e se foi preciso que elas imprimissem ou se apenas apresentando ele no celular foi suficiente. O certificado internacional de vacinação digital não tem data de validade e só precisa ser tirado uma vez. É mais um dos mil serviços já digitalizados pelo governo federal. Antes você precisava levar o seu cartão regional a um dos postos da Anvisa, nos aeroportos, apresentar fisicamente o seu cartão para obter o cartão internacional. E agora você faz isso de casa com muito mais conveniência. E respondendo a dúvida do Lucas, é preciso sim imprimir e assinar o documento em papel e carregá-lo junto na viagem. Com ele em mãos e tomando todos os cuidados com a pandemia, é só aproveitar. Um bilhão e meio de reais. Esse recurso vai ser investido pelo governo para fortalecer a vigilância em saúde e o SUS para o combate à Covid-19 e outras doenças. As medidas fazem parte do programa Vigiar SUS, que pretende trabalhar numa resposta articulada com estados e municípios e prevenir e controlar epidemias, como a da Covid-19. O total de investimentos chega a um bilhão e meio de reais. Vão ser ampliados os CIEVES, Centros de Informação Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde. O número de unidades em todo o país vai passar de 55 para 129. O investimento nesta ação será de 160 milhões de reais. Outros 230 milhões de reais vão ser usados para fortalecer os núcleos hospitalares de epidemiologia, que passarão de 238 para 675. Eles serão instalados em todos os hospitais públicos com mais de 10 leitos de UTI. E 285 milhões de reais vão ser destinados à ampliação da capacidade de testagem dos laboratórios centrais de saúde pública, fortalecendo serviços de detecção e investigação de surtos. Outra medida dentro do Vigiar SUS é o aumento em 89% no número de especialistas treinados no nível fundamental e intermediário em epidemiologia. Com isso, o Brasil vai ultrapassar a meta do Regulamento Sanitário Internacional de ter um epidemiologista para cada 200 mil habitantes. Já a Vigilância Sentinela de Síndromes Respiratórias vai buscar detectar quais vírus estão em circulação e, com isso, desenvolver soros, medicamentos e vacinas e imunizar a população. A ideia é ampliar de 238 para 367 as unidades desse tipo. É um investimento muito significativo para fortalecermos, ampliarmos e garantirmos uma capacidade de vigilância, de atenção e resposta às emergências de saúde pública brasileira. E mesmo que a vacina contra a Covid-19 esteja na fase de pesquisas, o governo federal já trabalha com uma futura campanha de vacinação. Vão ser investidos mais de R$ 88 milhões em equipamentos, como câmaras refrigeradas para salas de vacinação e insumos para os postos de saúde. A parceria Brasil e Japão já dura quase 61 anos e os dois países assinaram mais um acordo de cooperação. O país nipônico doou equipamentos hospitalares e de combate a incêndios florestais ao Brasil. Brasil e Japão assinaram o termo de cooperação em saúde. São R$ 4,8 milhões que serão destinados à compra de equipamentos e insumos médicos hospitalares para o Ministério da Saúde, que os distribuirá a hospitais públicos do Sistema Único de Saúde, o SUS. O Japão está doando ao Ministério da Saúde 100 termógrafos, 10 eletrocardiógrafos, 5 tomógrafos computadorizados, 5 desfibriladores, um aparelho de raio-x móvel, um aparelho de ultrassonografia portátil e um aparelho de gasometria. O Japão também cedeu ao Brasil 600 roupas de proteção, 600 kits de capacetes, incluindo óculos de proteção com lanterna e carregador, 600 pares de luvas de proteção e 109 purificadores de água. Os equipamentos serão utilizados por brigadistas no combate aos incêndios na região amazônica. A doação complementa outra feita no ano passado de tendas e colchonetes. O Japão analisará o que é necessário junto com o Brasil e prosseguirá com projetos concretos em conjunto. Pelo terceiro mês consecutivo, o Brasil registrou saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Foram criados mais de 300 mil novos postos de trabalho no mês de setembro. Foi o melhor setembro de toda a série histórica do CAGED. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a recuperação crescente dos empregos desde julho é mais um sinal de retomada da economia. No acumulado do ano de 2020, que foi a pior pandemia da história, o maior impacto que o Brasil já sofreu com essa crise de saúde global, o acumulado de perdas de empregos é menor do que nos dois anos de queda de PIB 2015 e 2016. O Brasil é uma das economias que está voltando mais rápido, preservou os sinais vitais da economia e já recuperou a metade dos empregos destruídos em três meses. Todos os setores registraram saldo positivo em setembro. Destaque para o bom desempenho da indústria, com saldo de mais de 100 mil vagas abertas. Em seguida, vem o setor de serviços, que quase dobrou a criação de empregos com carteira assinada. O setor foi o que mais sofreu com os impactos da pandemia. Quem entrou na estatística comemora. Estar empregada me dá uma tranquilidade e uma estabilidade muito importante. A geração de empregos também foi realidade de norte a sul do país em setembro. Todas as regiões registraram alta. Estamos criando uma melhoria expressiva no ambiente de negócios, desburocratizando, criando segurança jurídica e tudo isso, em conjunto com a melhoria da economia e com essa retomada em V, tem estimulado as contratações. Mais segurança e menos tempo no trânsito são alguns dos benefícios que a revitalização e a duplicação da BR-135 no Maranhão irão trazer. Parte da obra foi entregue à população. Desde o início do ano, foram recuperados 550 quilômetros de rodovias federais por todo o Brasil. Outros 220 quilômetros foram duplicados. Única via terrestre para entrar e sair de São Luís, a BR-135, está passando por várias obras de revitalização. O trecho entre a capital maranhense e Bacabeira ganhou 3 quilômetros e 700 metros de asfalto recuperado. As obras estão sendo feitas pelo Exército Brasileiro. O investimento é de 42 milhões de reais e até o final do ano, 11 quilômetros da rodovia estarão restaurados. Obras são essenciais. Nós estamos fazendo mais com menos. Ainda aqui no Maranhão, 18 quilômetros da BR-135, entre Bacabeira e Santa Rita, estão sendo duplicados. Neste trecho, o investimento é de quase 115 milhões de reais. Já a duplicação de cerca de 30 quilômetros entre Outeiro e Miranda do Norte depende de estudos sobre o impacto em comunidades remanescentes de quilombo que vivem na região. Nós vamos trabalhar uma série de rodovias que são importantes para o desenvolvimento do Estado. Então, nós vamos fazer aqui a duplicação da 135 até Miranda. Nós vamos fazer a restauração da 135, inclusive recuperar os trechos que ficaram mal feitos do passado, que a gente sabe que a população sofre. Este caminhoneiro trafega na pista pelo menos duas vezes por dia. Hoje, praticamente, eu vou chegar à tarde no serviço já, para me voltar novamente. Aí eu chego à noite. Aí é bastante complicado. Quando estiver tudo pronto? Vai melhorar 100%. Márcio mora em Nina Rodrigues, cidade vizinha a São Luís, e precisa ir à capital maranhense, pelo menos duas vezes, na semana, para visitar a mãe. Transito aqui duas, três, até quatro vezes durante a semana. E com a revitalização nós precisamos de uma rodovia boa, para que possamos trafegar normalmente aqui na rodovia. E nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou mais um ponto de internet ilimitada no Maranhão, que deve beneficiar 3 mil pessoas que vivem nas cidades de Balsas, Assailândia e Imperatriz. A nova antena foi instalada pela Telebrás em uma escola municipal do povoado conhecido como Quilômetro 1700. Esse grupo de alunos já aproveitou para testar sob o atento olhar da professora. Eles fizeram a tarefa e, dessa vez, deu para contar com o auxílio do celular e uma conexão de qualidade. Para a diretora da escola, a nova internet deve melhorar a qualidade do ensino. Eles vão ter como fazer as pesquisas deles, pesquisar, estudar mais, conhecer mais as coisas. O ministro das Comunicações anunciou que a ideia é expandir a cobertura no Maranhão, que hoje possui quase 1.300 antenas de conexão por satélite. Esse ano ainda vamos colocar 4G em sete municípios. O presidente Jair Bolsonaro também anunciou em Imperatriz a retomada de obras que estavam paralisadas no Estado. Nós estamos concluindo obras, obras que bem demonstram o carinho e o respeito que temos com o dinheiro de vocês. E queremos, através dessas, trazer o progresso e o desenvolvimento. Nós estamos anunciando aqui a retomada de mais de 200 unidades habitacionais rurais. Mas nós estamos dizendo também que até o final do ano, mais de 7 mil residências vão ser entregues ao povo do Maranhão. O governo federal também entregou dois kits agrícolas com tratores como esse para aumentar a produção de pequenos produtores rurais na região. Nós vamos mais produzir, nós vamos ter mais produção, mais produção de qualidade e que agora a gente vai ter uma oportunidade que a gente nunca teve para trabalhar. O Brasil em dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você. Legenda Adriana Zanotto